Nos primeiros 12 dias de setembro, o número de incêndios no Brasil já superou o registrado no mesmo mês de 2023. Foram 49.266 focos contra 46.486 em setembro do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a partir de dados de satélite. Até a meia-noite de quinta-feira, o Brasil acumulava 60,7% das queimadas ocorridas em setembro de 2024 em toda a América do Sul, segundo a entidade. Vários desses focos estão concentrados em áreas naturais importantes, como a Amazônia, o Bioma do Cerrado e o Pantanal. Na sexta-feira, o fogo também atingiu o norte da cidade de São Paulo. O incêndio florestal ocorreu próximo à favela de Brasilândia. Em Mangratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, a visibilidade estava reduzida devido à fumaça dos incêndios que queimam há dois dias nas montanhas ao redor. É preocupante, ainda mais para as pessoas de idade como eu, para todo mundo, até para as crianças principalmente. Mas nós de idade sofremos muito, porque está muita fumaça e o clima também está quente. Bom, essa fumaça está afetando toda a família, porque a maioria das meninas tem crise alérgica. Então, está todo mundo com falta de ar, difícil de respirar por causa da poluição. O Brasil já emitiu cerca de 4 megatoneladas de dióxido de carbono devido aos incêndios em setembro, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. Uma megatonelada é equivalente a um milhão de toneladas. Incêndios em todo o mundo emitiram entre 10 e 15 megatoneladas no mesmo período. Grande parte dos incêndios no Brasil, cuja fumaça já se espalhou para países vizinhos, como Uruguai e Argentina, tem origem criminosa, muitas vezes ligada à atividade agrícola, de acordo com as autoridades. O avanço das chamas é facilitado por uma seca histórica, que especialistas atribuem às mudanças climáticas e pela baixa umidade do ar.